Rapaziada, muito provavelmente vocês viram essa treta que tá rolando no PSG E na minha opinião, mano, é tudo culpa do Neymar e eu vou explicar porquê Mas antes, vem comigo, ó Vamos entender aqui porquê que isso tá acontecendo Ó, o Mbappé renovou com o PSG Com a promessa de que ele seria tudo dele O time seria dele, ele podia fazer o que ele quisesse E aí o francês esperava que dentro do campo Todos os jogadores, mano, servissem ele Que ele fosse, tipo assim, a referência no ataque Tipo, mano, eu posso fazer o gol ou posso rolar a bola pro Mbappé? Vou rolar pro Mbappé pra ele fazer Ele achou que ia ser assim Mas parece que ele começou a se sentir um pouco isolado do grupo Porque as coisas não estavam funcionando dessa forma E aí o PSG falou sobre a possibilidade de vender o Neymar E o Mbappé não falou, tipo assim, nada contra, mano Parece que ele foi meio que omisso Deixou os caras, assim, procurar um novo clube pro brasileiro Que ficou bem chateado Afinal, existia uma certa amizade Talvez, não sei dizer exatamente qual é o nível de veracidade dessa relação Mas existia uma relação entre eles E como o Mbappé não se opôs, o Neymar ficou chateado E aí parece que na partida desse último sábado aí Que o Mbappé perdeu, o pênalti, o Neymar fez o gol O Mbappé deixou de participar do contra-ataque O clima já era ruim no vestiário E houve uma discussão do Mbappé com os jogadores E eles tiveram que intervir Para que algo pior não acontecesse Então assim, o Mbappé tá muito insatisfeito Com tudo que tá rolando E aí a história vai continuar Porque o Mbappé quer continuar sendo o cara do PSG Aqui ó, como tá dizendo aqui no post da TNT Quer que as jogadas finais acabem nele E também não quer fazer aquele esforço defensivo Assim, sensacional E aí beleza, por que que isso é culpa do Neymar? Simples rapaziada Quando o PSG comprou o Neymar em 2017 Era tipo assim, e tava comprando o Neymar do Barcelona Que a gente sabe que foi o melhor A melhor versão do Neymar Que a gente já viu Então os caras falaram Velho, esse moleque aqui vai trazer a Champions pra gente Esse moleque aqui vai levar a gente pra outro patamar Mas a gente já sabe como é que foram as coisas do PSG Com o Neymar, mano Não foi nada agradável pro time francês E aí no final da temporada passada Eles resolveram vender o Neymar O cara tava só machucando Não tava rendendo o que os caras estavam esperando Tipo, do jogador mais caro do mundo Eles falaram, velho Vamos vender o Neymar E já que a gente vai vender o Neymar Vamos oferecer o time inteiro pro Mbappé Vamos dar o que ele quiser E o PSG tinha uma certa razão em fazer isso Porque olha só os números do Neymar, mano Chegou no PSG 28 gols 23, 19, 17, 13 Os números deles só foram caindo temporada após temporada O Mbappé, os números só foram subindo Vamos vender o Neymar Vamos oferecer o mundo pro Mbappé Só que o PSG não contava que o brasileiro ia voltar das férias Simplesmente ir destruindo Porque, né, velho Neymar chegou mais cedo das férias Todo mundo ficou de boa Primeiro amistoso Neymar jogou muito bem Aí beleza, a galera começou a dar uma olhadinha Segundo amistoso Neymar jogou bem de novo Outra olhadinha Aí foi passando Primeiro jogo oficial Super Copa da França Neymar destruiu Destruiu Jogou muita bola O povo falou Opa, peraí Parece que o cara tá voltando Primeiro jogo do francês Neymar acabou com o jogo Um gol e três assistências, velho A galera já ficou assim Ué, velho Mas esse time não é muito bom não Vamos ver Último jogo do PSG aí De novo O Neymar comeu a bola Jogou muito E que o PSG ficou como, velho? Pô, mano Oferecemos o clube pro Mbappé E o Neymar tá jogando essa bola O que a gente vai fazer? E aí o técnico do PSG foi na mídia Pra tentar apaziguar a parada E falou mais ou menos isso aqui, ó A ordem de escolha foi definida Para esta partida Lilian combou primeiro E era lógico que o Neymar bateria depois Veremos mais tarde Então é basicamente o seguinte A galera tá falando que esse tipo aqui O técnico do PSG falou que a ordem Era Mbappé e Neymar Beleza Mas ele falou que era a ordem Pra essa partida Na minha visão Não tem nada definido E quem tá acompanhando Esse novo técnico do PSG Já percebeu que ele ama o Neymar Quando ele chegou lá, velho Elogiou bastante o brasileiro E falou que queria contar com ele E agora Falou simplesmente que o Neymar É irrepreensível Basicamente assim A gente não tem o que falar do Neymar O cara tá jogando muita bola Não tem defeitos Nesse início de temporada Não tem o que falar dele até aqui E a crise do PSG Tá instaurada justamente Por conta do Neymar Mas não é uma culpa ruim É a culpa de que ele tá jogando Muita bola E o PSG nem deve tá querendo Abrir mão do brasileiro mais Como queria no início da janela Tipo, mais ou menos um mês atrás Os caras provavelmente Querem manter o Neymar agora Só que como é que chega Pro Mbappé e fala Beleza, sabe aquilo que a gente Falou com você? Pois é Mudou um pouco o panorama Porque o Neymar tá deitando Velho, é quase impossível Falar isso com o francês Então basicamente Eles vão ter que torcer Pro Mbappé ter compreensão E aí que entra jogadores Como o Messi O Keylor Navas Se ficar no time O Verratti E o próprio Sérgio Ramos Olha isso aqui, rapaziada Sérgio Ramos Entrou em cena Pra aliviar a tensão Entre Neymar e Mbappé E atuou como um mediador Do conflito no vestiário Um jogador experiente Como o Sérgio Ramos Tem essa função no vestiário Tem que ter O cara é experiente É mais velho Tem que chegar pros moleque mais novos Apesar do Neymar não ser tão mais novo assim O Mbappé é muito novo Chegar pro Mbappé e falar Velho, calma Não é assim que funciona o futebol Você precisa fazer isso, isso, isso Porque, rapaziada Não tem como, velho Todo grande craque lá no início Foi meio que apadrinhado Por alguns jogadores A gente tem o Neymar Apadrinhado pelo próprio Messi O Messi meio que apadrinhado Pelo Ronaldinho O Cristiano Ronaldo Pela galera aí Do Manchester United Velho, de quando ele chegou A galera ajudou muito ele Então assim A galera do PSG O Sérgio Ramos Principalmente na minha visão Tem que ter essa função aí Com o Mbappé Até porque o Sérgio Ramos É um zagueiro muito vencedor E tem moral pra falar E aí tem essa reportagem aqui Da ESPN E no final dela Tem o seguinte, rapaziada De acordo com a reportagem Mbappé e Neymar Fizeram as pazes E reconheceram seus erros O brasileiro reconheceu Sua atitude de Twitter De curtir a postagem lá Que tava criticando o francês E tipo assim Parece que as coisas Talvez se apaziguaram E aí nesse momento Que o Mbappé tem que reconhecer Que o Neymar É o melhor cobrador de pênalti Do que ele E falar, velho Beleza, os pênaltis do PSG São do Neymar Porque olha só, rapaziada Os pênaltis do PSG O Neymar acertou 90,6% Enquanto o Mbappé Acertou 80,8% Sendo que em um dos pênaltis Ele praticamente isolou a bola, velho Então assim O Mbappé Não que ele seja um mau Cobrador de pênaltis Mas ele também não é Nenhum especialista E um jogador tão jovem Mano, tem que pensar pro time E se você me segue Que já viu Que eu postei um vídeo Mostrando todos os pênaltis Perdidos pelo Neymar E pelo Mbappé No PSG Mano, dá pra ver A diferença gritante Que é isso aí E na sua opinião Qual dos dois Deve ser o cobrador oficial De pênaltis do PSG Mano, deixa aqui Nos comentários A sua opinião No mais é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Muito obrigado por assistir E até mais E até mais E até mais